Além de lançar 100 novos institutos federais para o Brasil, o presidente determinou que nós identificássemos quais seriam as obras necessárias a completar aqueles institutos que foram criados e não tinham a infraestrutura necessária. Pavilhão de aulas, biblioteca, refeitório, e isso tudo foi incluído no PAC. E, portanto, isso aqui significa o futuro, a possibilidade do jovem de periferia, de um jovem pobre, de uma família mais simples, poder transformar a sua vida.